Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caça-Pava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão, se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico, integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas, para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Tentam-se abraçados e acolhidos, ainda que de forma remota, nesta tarde tão especial. Cumprimentos especiais e boas-vindas aos graduandos, aos seus familiares, colegas e amigos com quem compartilhamos este momento de conflito. É com satisfação que, em nome do reitor da Universidade Federal do Pampa, iniciamos neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concludentes do segundo semestre de 2021 no curso de Letras da Universidade Aberta do Brasil e Unipampa, polos Unia Negra e Quaraí. Para assegurar a acessibilidade, o evento contará com a transmissão em livros. Agradecemos aos intérpretes Luciana Corte Real e Gabriela Lima Carrion pela colaboração. Solicitamos aos graduandos que mantenham suas câmeras ligadas e microfones desligados até que seja solicitada a sua liberação. Dando continuidade à cerimônia, gostaríamos de apresentar os membros da mesa de honra que já estão nesta sala virtual desta sessão solene de colação de grau. Previdindo esta sessão virtual está o senhor pró-reitor de graduação, professor César Claudiano da Cruz Cristal. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, aos familiares que estão acompanhando esta colação de grau, e em especial aos formandos, e que tenhamos uma boa colação de grau. Obrigado. Presente também a senhora diretora do Campo de Aguarão, professora Silvana Maria Glitch. Boa tarde a todos, professor César, demais colegas, demais autoridades, formandos, familiares, amigos, parabéns a todos pelo evento, e um bom evento para todos nós. A Paraninfa da turma, professora Denise Aparecida Moser. Boa tarde a todos, eu desejo uma boa formatura. Até mais. A patronessa e professora Camila Gonçalves dos Santos do Campo. Boa tarde a todos e a todas, em especial aos nossos queridos formandos, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e desejar muito sucesso, que vocês sejam muito felizes na caminhada, como professores de português e literatura. Um grande beijo. A professora homenageada, Marcela Wandlund-Richter. Boa tarde a todas, todos e todes. Todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão para as nossas turmas de formandas e de formandos nesse dia tão especial. Um dia o poeta falou, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e a alma de vocês é imensa. Parabéns, um grande abraço, com muito carinho, de todos nós. A tutora homenageada, professora Virginia Caetano. Boa tarde a todas e a todos, aos familiares e amigos que também estão assistindo, essa colação de grau. Queria dizer que estou muito contente, e muito grata por estar partilhando esse momento que é tão bonito e que é tão importante da trajetória de vocês. E desejar, do fundo do coração, que toda a força, persistência e toda a vontade de aprender e de ensinar que trouxeram vocês até aqui, siga acompanhando vocês nessa linda caminhada, agora como docentes. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. Secretariando dessa solenidade está o servidor, Cláudio Colares Alves, da Secretaria Acadêmica do Campo. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns aos formandos e as formandas que tenhamos um excelente evento. Anunciamos neste momento a palavra do professor César Fabiani, da Cruz Cristalvo, pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Pampa para a presidência e abertura dessa sessão solene de colação de grau virtual. Autoridades já nominadas pelo protocolo, boa tarde. Graduandos, familiares, convidados e todos que acompanham através do YouTube, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia de colação de grau. Eu, César Flaubiano, da Cruz Cristalvo, pró-reitor de graduação por delegação do senhor reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Roberleine Ribeiro Jorge, declaro aberto essa sessão solene de colação de grau virtual do curso de letras da Universidade Aberta do Brasil e Unipampa, polos, hulha negra e itaque. Convidamos a todos para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro da cidade, um povo herói cobrado, retumbante e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser. Ó liberdade desafio nosso feito a própria morte Ó pátria mágica a graça salve, salve Brasil um sonho imenso raio livre de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu risonho livre a imagem do cruzeiro explodice gigante pela própria natureza espero esporte o pátria Brasil e o tempo o espírito só que eu diz a terra adorada entre outras mil é o Brasil ó pátria amada os filhos deste som é o espanto gentil pátria amada Brasil tchau Deitado eternamente em vento esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carida Deus fez olhos lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida nunca eu sei o mais amor Com a pátria amada, com a paz Salve, Brasil de amor eterno seja assim O lábaro, teus tetras, estrelado E de um verde louro, desfavado Faz com futuro e glória no passado Mas se é que está a justiça, cada forte Terás cumprido pelo nosso lugar Viver de vinte, adoro contra a morte Terra adorada Entre outras mil, Brasil, pátria amada Dos filhos desses somos Pátria amada, Brasil Neste momento, solicitamos especial atenção para o juramento do curso Que será proferido por Cássia Suzana Alves Muniz Solicitamos a Cássia que abra seu microfone e faça a leitura Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes para ser agente da mudança e da construção de um mundo Onde homens e mulheres sejam livres e realizados Na profissão de educadora, procurarei enfrentar os desafios com criatividade, perseverança e competência Buscando alternativas para o processo educacional em nosso país Estarei sempre engajada com os educandos em suas vivências pedagógicas Porque compreendo serem significativas e transformadoras de nós mesmos e da sociedade em que vivemos Enfim, tudo farei para tentar a realidade socioambiental na qual estamos inseridos Honrar os princípios do ofício de mestre Assim prometo Assim prometo Assim prometo Convidamos o pró-reitor para autógrafo do grau às graduandas do polo Uia Negra a seguir o nominado Ana Cláudia Alves da Silveira Barreto Eu, César Flaubiano da Cruz Cristal do pró-reitor de graduação por delegação do senhor reitor da Universidade Federal do Pampa Professor Roberlaine Ribeiro Jorge Confiro a Ana Cláudia Alves da Silveira Barreto o grau de licenciada em letras Para que possa sofrer de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei e para exercício de sua profissão Parabéns Eu agradeço a Deus, a Unicampo, a todos os professores, aos meus filhos, familiares e amigas Que muito me incentivaram durante essa caminhada Muito obrigada Ana Paula Soares da Silva Ana Paula Soares da Silva Confiro o tio Grau Parabéns Obrigada, agradeço a Unicampo, aos meus pais e aos meus familiares Franciele Couto Jorge Franciele Couto Jorge Parabéns Obrigada, professor Agradeço a Unicampo pela formação de excelência Aos nossos professores, professoras, tutores e tutoras Aqui estão bem representados Pelo compartilhamento de experiências, de saberes Também aos colegas E por último, mas não menos importante, a minha família Especialmente aos meus pais e ao meu companheiro Por todo o incentivo nessa jornada Karen Paola Taborda Monção Karen Paola Taborda Monção Confiro o tio Grau Parabéns Muito obrigada Gratidão primeiramente a Deus Aos meus familiares, amigos E um agradecimento especial Aos professores pelos ensinamentos E a universidade pela oportunidade Marileia Correia Camargo Rocha Marileia Correia Camargo Rocha Confiro o tio Grau Parabéns Com muita alegria Eu agradeço primeiramente a Deus Aos meus familiares E aos mestres Dessa renomada instituição E a excelência na qualidade do ensino Que nos foi proporcionado Muito obrigada Raquel Martins da Rosa Raquel Martins da Rosa Confiro o tio Grau Parabéns Obrigada Agradeço a Unipampa Aos meus familiares Aos professores E aos colegas Obrigada Convidamos o pró-reitor Para a autórdia do Grau As graduandas do polo Quaraí A seguir nominados Andressa Rodrigues Magalhães Eu, César Flaubiano Da Cruz Cristaldo Pró-reitor de graduação Por delegação do senhor Reitor da Universidade Federal do Pampa Professor Robert Reine Ribeiro Jorge Confiro a Andressa Rodrigues Magalhães O grau de licenciada em letras Para que possa Desufruir de todos os direitos E prerrogativas previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Muito obrigada Agradeço imensamente a Deus Em primeiro lugar Que me deu todo o suporte Agradeço a instituição Gratuita de qualidade Que é a Unipampa Todos os professores Os colegas que sempre estiveram comigo E muito agradecido a minha família Que sempre me deu todo o suporte Muito obrigada Bruna Tamiris Pacheco Cailava Bruna Tamiris Pacheco Cailava Confiro-te o grau Parabéns Obrigada Queria agradecer primeiramente a Deus A instituição Aos professores Aos meus familiares E aos meus colegas Que sem eles Com certeza foi uma ajuda mútua Muito obrigada por tudo Caroline Saldanha Campos Caroline Saldanha Campos Confiro-te o grau Parabéns Obrigada Eu gostaria de agradecer A minha mãe Por me iluminar Meu filho Por ser meu suporte Aos meus amigos A meu esposo A toda a minha família E também a minha Incansável tutora Lisiane Foi muito importante Muito obrigada Cássia Suzane Alves Nunes Cássia Suzane Alves Nunes Confiro-te o grau Confiro-te o grau Parabéns Parabéns Pelos amigos Pelos amigos Pelos meus colegas Que muito me ajudaram Pelo meu grupo de estudo Portifólio E imensamente grata também Ao meu orientador DTCC Muito obrigada A todos vocês E nunca é tarde Para realizar um sonho Darlene Santos Da Rosa Mendonça Darlene Santos Da Rosa Mendonça Confiro-te o grau Parabéns Obrigada Agradeço primeiramente A Deus Ao meu esposo A minha filha A meus colegas Que foram fundamentais Para que eu chegasse A conclusão do curso Ao meu grupo de estudo Aline e Juliane E a todos os meus familiares Muito obrigada E sucesso a todos Eberson Fabiano Pereira Correia Eberson Fabiano Pereira Correia Confiro-te o grau Parabéns Obrigado Eu agradeço a Deus Primeiramente Agradeço a universidade Pela excelência no ensino Agradeço aos meus colegas Incansáveis parceiros Durante essa jornada De quatro anos Agradeço aos meus familiares E especialmente A minha esposa Obrigado Fabiano Eduardo Sanches Vasquez Fabiano Eduardo Sanches Vasquez Confiro-te o grau Parabéns Muito obrigado Agradeço a Unipampa Agradeço a minha família Aos amigos e aos colegas Por fazerem parte Desta conquista Muito obrigado Juliane Saldanha Pereira Juliane Saldanha Pereira Confiro-te o grau Parabéns Muito obrigada Agradeço primeiro a Deus A Unipampa Por nos proporcionar Em casa Fazer uma faculdade De qualidade Gratuitamente A minha família Minhas sobrinhas Ao meu companheiro Devido Lucas E também Ao meu anjo Que mora lá em cima Agora Muito obrigada Maxuelle Borges Romero Maxuelle Borges Romero Confiro-te o grau Parabéns Muito obrigada Queria agradecer A todos os presentes A minha família Que está assistindo Agradecer a Unipampa A minha mãe Ao meu filho A minhas colegas E a todos Que de alguma forma Me ajudaram a concluir Obrigada Mari Glauci Mari Glauci Soares de Soares Mari Glauci Soares de Soares Confira-te o grau Parabéns Obrigada Senhor reitor Gostaria de agradecer A Universidade Federal do Pampa Aos professores E funcionários Que nos acolheram Com muita dedicação E carinho Agradecer A minha família Em especial A minha amiga E companheira De jornada Eliciane Que também faz o curso E aos amigos em geral Obrigada a todos Marta Vieira Alves Marta Vieira Alves Confira o tio Grau Parabéns Parabéns Muito obrigada Eu agradeço A todos os meus familiares Especialmente A minha filha Ai desculpa A minha filha E meu esposo Aos meus amigos E as minhas colegas Que foram incansáveis Do meu lado Muito obrigada Estiveram sempre junto comigo Nessa trajetória Mirtes Betânia Lopes Siqueira Mirtes Betânia Lopes Siqueira Confira o tio Grau Parabéns Obrigada a todos Gratidão primeiramente A Deus Aos meus filhos Ao meu esposo E aos meus pais Obrigada por tudo Michele Correa Martins Michele Correa Martins Confira o tio Grau Parabéns Obrigada senhor reitor Hoje é um dia De imensa alegria É dia de celebrar E a alegria só é completa Quando compartilhada Então primeiramente Eu quero agradecer A Deus E ele como perfeito Colocou Pessoas maravilhosas Para me acompanhar Durante esta caminhada Eu agradeço A Universidade Federal do Pampa Por nos brindar Com esse curso de letras Gratuito IAD Agradeço Meus queridos Professores Tutores Meu orientador Natan Do PCC Agradeço Meus amigos Por me proporcionar Alegria Quando eu estava Em momentos De exaustão Agradeço Os meus familiares Por estarem Aqui presentes E a todos Que estão nos assistindo E aos meus amados Colegas Que eu não tenho Palavras para agradecer Valeu Hoje é o dia Hoje é o dia Em especial O grupo Portifólio Que é o meu grupo De estudo Muito obrigada Núbia Nidiane Oliveira Paiva Núbia Nidiane Oliveira Paiva Confira o Teo Grau Parabéns Obrigado Eu agradeço A Unipampa Pela oportunidade Ao meus familiares Em especial Minhas filhas E meu esposo E aos meus colegas Que contribuíram muito Para mim chegar até aqui Obrigada Tayane Melo Radclav Eu queria agradecer A Unipampa Por essa Tayane Melo Radclav Confira o Teo Grau Parabéns Então muito obrigado A todos os presentes Obrigada Universidade Por nos proporcionar Essa graduação Gratuita E de qualidade Agradecer A todos os colegas E agradecer Principalmente O Paulo UAB de Quaraí Que sempre esteve presente Nos auxiliando Em tudo que for preciso Muito obrigada Convidamos A graduada Juliana Juliana Saldanha Pereira Oradora Da turma Para proceder Meus cumprimentos A todos aqui presentes Em especial Ao reitor A patronesse A Paraninfa Demais autoridades Familiares E nós Agora graduados E licenciatura Em letras Gostaria de agradecer A confiança Em estar aqui Hoje Representando Todos os alunos Desse curso Nesse momento Tão esperado A língua portuguesa É de longe Um dos idiomas Mais lindos Sua variedade De palavras É capaz De descrever Qualquer sentimento Emoção Ou situação Um fato curioso É que para esse momento As palavras Hesitaram em faltar Será que Salsir Nos ajudaria A encontrar O significado Do significante Do que os cursos De licenciatura Em letras Nos representam? Me perdoem Caso cometa Algum erro Durante a minha fala Mas Bagno Nos ensinou Que não devemos Ter preconceito Linguístico, certo? No início do curso Muitos de nós Estávamos perdidos E perguntávamos Se era isso mesmo Que queríamos Alguns colegas Pela dúvida Ficaram pelo caminho Aos que seguiram Levaram o curso De letras Como um adjetivo A qual nos qualificaria Todavia Construir esse adjetivo Custaria Horas e horas De estudo Momentos Que poderíamos Estar junto A nossa família E amigos Estávamos lá Com nossa segunda família Os grupos de estudo Esses que foram Imprescindíveis Para tirar dúvidas Desabafar Ou apenas Aproveitar Os momentos bons Além dos grupos De estudo Em que nós Subdividíamos Sempre fomos Uma grande turma Parceira A qual bastava Um oi No grupo do WhatsApp Que logo Alguém vinha nos socorrer Durante o caminho Alguns de nós Perdemos pessoas queridas Pessoas Que nunca imaginaríamos Chegar nesse momento Sem elas ao nosso lado Mas hoje Temos a certeza Que estão Com imenso sorriso E orgulhosos De nossas conquistas Por outro lado Conhecemos Pessoas novas Olhamos a vida Renascer Através dos filhos De nossos colegas Que nasceram Do decorrer Do curso Peço Desculpas Ao Paulo Olha Negra Mas não poderia De deixar De mencionar O nome Dos filhos De meus colegas O Martim Filho da Carol A Bibi Filha da Tati A Esther Filha da Darlene E o Benjamim Filho da Fabiane Com essas novas vidas Nascemos Vimos renascer A esperança E reacender A vontade Em seguir em frente Ao chegar Na metade Do curso Enfrentamos Com muita garra E coragem Essa pandemia Que transformou A vida De muita gente Novas rotinas Novos medos Novos aprendizados Mas também Mais união Mais vontade De vencer E com certeza Os que chegaram Até aquele momento Não iriam mais Desistir Nós decidimos Que ninguém Soltaria a mão De ninguém E assim foi A turma Que já era unida Para aprender Juntos Naquele momento Se uniu Para não perder Mais nenhum Integrante Ao decorrer De cada matéria Sabíamos Que quando Chegasse ao final Estaríamos Nesse momento Todavia Tenho certeza Que muitos De nós Estão com a incerteza Do que virá Pela frente Mas isso é normal E que coisa boa Esse friozinho Na barriga Não é Colegas Queridos Queridos A partir de hoje Teremos uma responsabilidade De grande proporção Seremos educadores Assim como Nossos professores Contribuíram Para a nossa formação Agora seremos nós Que iremos contribuir Para a formação De muitas pessoas Chegou o momento De retribuirmos Todo o conhecimento Que adquirimos É o momento Da nossa formatura Vamos comemorar Com todos os cuidados Claro Pois cada um Sabe De suas renúncias Pessoais Para estar aqui hoje Somos vencedores O horizonte Está ali Para explorarmos E acreditem Nós sempre devemos Buscar mais Somos muito capazes Muito obrigada A todos Convidamos A Paranifa Professora Denise Aparecida Moser Para a mensagem Auxa Boa tarde Com muita alegria Que eu Leio Essa mensagem Para vocês E aí Quando a Michele Comentou Que ela não tem Palavras Para exprimir O sentimento A formatura De hoje E a Juliane Também falou Em palavras Eu trago Justamente Uma reflexão Sobre palavras Então Prezados Formandos Do curso de licenciatura Em letras Português Ofertado Pela Universidade Federal do Pampa Universidade Aberta Do Brasil Polos Pulha Negra E Quaraí Eu presenteio A vocês Palavras Palavras Brancas Afinados Afinados Mar 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 Mata Esperança Novo Novo Brotação Vida Unipampa Eu acrescento aqui Afinal O nosso slogan Unipampa É verde E Mithiele E todos os meus Afilhados Aqui Há palavras Multicoloridas Multicoloridas Arco-íris Jardim Lápis Festa Feriado Floricultura Há palavras Da cor lilás Letras Certo? Meus afilhados Espero que esse poema De Elias José Faça com que vocês lembrem De que existem Palavras Azuis Brancas Vermelhas Cinzentas Amarelas Rosadas Verdes Enfim Várias Várias cores Mas procurem levar Para as escolas Mais palavras Multicoloridas Tá? Quando vocês Atuarem como Professores de Português e Literatura Um forte abraço Da madrinha Do curso de Letras Português Professora Denise Mose E de todos Os que se Envolveram Na formação De vocês Peço Para vocês Que continuem Os estudos Vão fazer Especialização Vão fazer Mestrado Vão fazer Doutorado Para vocês Se especializarem Na educação Básica Não parem Muita gratidão E obrigada Por tudo E obrigada Por escolher A Unipampa Um abraço Para vocês Para a sua Saudação Convidamos a Diretora do Condito Aguarão Professora Silvana Maria Grito Boa tarde A todos Cumprimento A mesa Cumprimento Todos Os colegas Técnicos Professores Os familiares Em especial Os formandos Que estão aqui Este Momento Singular E importante Da vida Não só Da vida Profissional Da vida Acadêmica Mas Da nossa Vida Enquanto Ser humano Enquanto Um sujeito Social Que se Constitui E constitui Os processos Dos quais Nós protagonizamos E dizer o quanto O campus E a universidade Se sente Embaidecida Com este Momento De apresentação De um grupo De professores Superqualificados E comprometidos Para atuarem Na educação Na educação Básica Na educação Pública Na educação Popular Na educação Privada Ou seja Na educação Das nossas Crianças E dos nossos Jovens E a gente Diz isso Com orgulho E com compromisso De quem Entende Que não podemos Ser indiferentes Gramsci dizia Odeia os indiferentes Não podemos ser indiferentes Da exploração A miséria A desumanização Precisamos Inspirados Nos poetas Que têm sido citados Nos teóricos Que fundamentaram A nossa formação De que precisamos Reconstruir a esperança Construir A unidade Em torno De um projeto De mundo De um projeto De educação Que Nos gentifique E gentifique A todos Os nossos Alunos Os nossos Jovens As nossas Crianças Parabéns A todos Convido E repito O convite Já Feito Para que Para que Não abandonem A Unipampa Voltem Para a Unipampa Voltem Para nossos Cursos De especialização De mestrado De doutorado Porque nós Precisamos Estarmos Permanentemente Nos oxigenando Com as experiências Que vocês Trazem Com os desafios Que vocês nos colocam Desejo A todos Felicidade Sucesso E cumprimento A todos Pela realização Que eu já disse Que é individual E que é coletivo É individual Na medida Em que cada um Fez o seu esforço Cotidiano Para estar Para permanecer Apesar das dificuldades E dos percalços E coletivo Porque somos Sim Um coletivo Que sustenta E que Protagoniza Esse processo Formativo Obrigada a todos Parabéns Sucesso E felicidades Para seu pronunciamento Convidamos o senhor Prova e Força De tradução Professor César Globiano Da Cruz Cristal Olá Boa tarde A todos Boa tarde Especial Aos nossos Formados Profissionais Agora Com uma Grande Responsabilidade E Nós Como Unipampa Temos Certeza Que Estamos Oferecendo Para a Comunidade Grandes Profissionais Que vão Colocar em Prática Todos os Ensinamentos E aprendizagens Que Adquiriram Durante Durante Esse tempo Que vocês Estiveram Conosco Eu vou Me Eu sou Matemático Mas eu vou Me atrever A usar O texto Da professora Denise Falar em Palavras E cores Então Eu vou Escolher O verde O verde De Unipampa O verde De inclusão De acolhimento De família Respeito Amizade Diversidade E todas As outras Palavras Que fizeram Parte Dessa Caminhada De vocês Até aqui E Agradeço Também Em especial A família De vocês Quem nunca Assistiu Uma aula Com um filho No colo Ou tendo Que atender Alguém Em casa Então Isso Até nós Professores Também Participamos Desses momentos Então A família De vocês Também Faz parte Fazem parte Da família Da Unipampa Então A Unipampa Permanece Sempre De portas Abertas Como disse A professora Silvana Voltem A fazer Uma especialização Mestrado Doutorado E assim A gente Segue Sempre Buscando O conhecimento Para que a gente Possa Se especializar Cada vez mais E poder Proporcionar Para os nossos Alunos Um conhecimento De qualidade Com muito Carinho E amor Então Vocês No dia De hoje Com o grau Que vocês Tem hoje Como professores De letras É muito orgulho Para a nossa Universidade Toda vez Que a universidade Tem formatura De licenciatura Isso Isso É uma Coisa Básica Para todo Ser humano Que é a escola Básica Que é a nossa Base Então Quando a gente Coloca nossos Filhos Na escola A gente Está depositando Na escola Toda A responsabilidade De Conhecimento E troca De conhecimento Então Essa é a Responsabilidade De vocês Agora E Com o Unipampa Nós temos Absoluta certeza Que vocês Estão preparados E eu desejo A vocês Muito Sucesso E parabéns Por esse dia Esse dia Todo de vocês É o dia De comemoração Obrigado E parabéns Policitamos Para o reitor O encerramento Da sucessão Polêmica Declaro encerrada Essa solenidade De colação De grau virtual Do curso de letras Da Universidade Aberta do Brasil E Unipampa Dos polos Ulha Negra E Quaraí Mais uma vez Parabenizamos Os recém-graduados Desejando Muito sucesso A todos E vamos então A tão aguardada Comemoração Uhul 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 Parabéns Parabéns Burundi Obrigado Parabéns 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 A todos Sucesso Parabéns Colegas Parabéns 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 Por fim, não se está indo a aparecer.